Fala, não sabe? Ah, chega, Juracema. Olha, vai fazer seu trabalho sim. E olha, toma cuidado, senão eu te mando fora. E sem pagamento. Tá ouvindo? Oi, patroa. Se a senhora não lembra... Já sei o que vai dizer. Olha, eu sei que seu pagamento está tratado dois meses. Mas quando que eu deixei de te pagar... Não responda? Não. Não é esse sim. Não, é isso aí. Bom, então... Já com o outro outro ao goingoço, vamos conversar com a gente. Tá vendo? Peraí. Peraí.